Não vai que não favor Ótimo Viu de Jadilão Viu de Jadilão Viu de Jadilão Leu de Jadilão Lembra a música menina? Viu de Jadilão Viu de Jadilão Até que não é de falta Faltam É tanta pessoa Aprende mais a verba Nem mimar, nem seu pastinha Deu a bênção, seu jogador Olha aquela parte Hoje eu agachar não pega um beijo Hoje eu senti aquele axé Hoje a comunidade está triste Senti na falta do arpônio da cara Quebra essa aqui, ele vai ser bom pra lá